Olá, meu nome é Ana Paula Vidotto e sou professora de português. Para o Enem, na parte de português é interessante vocês pensarem nas partes de variação linguística, funções de linguagem e figuras de linguagem. Em literatura, geralmente, eles acabam abordando os mesmos textos que estão na lista de Fulvestre e Unicam. Portanto, atenção às escolas literárias mais convencionais, romantismo, realismo e modernismo. Para a redação do Enem, fiquem atentos a temas da atualidade. O Enem sempre pede temas relacionados a problemas sociais. E, para tanto, é necessário uma análise das causas e consequências desses problemas, aliado a um contexto histórico. A competência número 2 do Enem exige que você faça referência a alguma outra área do conhecimento. Fiquem atentos à competência 3 do Enem, que exige uma colocação adequada da abordagem que foi dada pela coletânea de textos. Atenção também ao último parágrafo, em que vocês devem colocar solução para os problemas apresentados em pelo menos duas esferas sociais, Estado e sociedade. Boa prova!